Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Wellington Turman. Tudo bem, turma? Tudo bem, guria. Tudo bem, graças a Deus. E aí, galera, vamos bater um papo fera aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre a próxima luta, né? Sim, com certeza. Quero saber a expectativa para a próxima luta, mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2014 foi seu início no MMA profissional, com 18 anos, super jovem, e você já tem um cartel bem grande até, né? Considerando sua idade, 23 anos, você já tem 19 lutas aí, um cartel muito bom, 16 vitórias, 3 derrotas. Em algum momento, ao longo desse tempo, lá no início, você teve dúvidas, assim, de que realmente era esse o caminho? Porque, normalmente, com 18 anos, a gente tá naquela fase meio de indecisão, né? Tipo, ah, não sei se é isso mesmo. Rolou isso com você também? Então, então, Bia, eu já passei por momentos ruins, né? Ainda mais por começar cedo, mas eu sempre tive bons treinadores, boas pessoas do meu lado, e isso eu tenho que agradecer a Deus bastante, porque meu mestre, meu pai, minha família toda sempre me incentivou bastante, sabe? Desde que eu comecei na luta, eu amei o esporte, assim, então, tipo, eu tinha certeza que eu queria ser lutador profissional, que eu queria chegar no UFC um dia, sempre tive isso como meta, mas você sabe como que é a vida de um atleta, né? Tem derrotas, tem falta de grana, as coisas todas, e eu já pensei em desistir várias vezes, não posso falar que não, mas é igual eu falei, graças a Deus, sempre tive boas pessoas do meu lado, e eles sempre me ajudaram nesses momentos ruins aí. E antes do UFC, você lutava no Future, né? Teve alguma coisa, assim, que você passou, alguma experiência que você traz hoje para a carreira no UFC também? Então, né, Bia, antes de a gente entrar no UFC, a gente luta vários eventos aqui no Brasil. O Future foi um dos melhores eventos que eu lutei, assim, aqui no Nacional, no MMA Nacional. Já lutei muito evento ruim, que, tipo, não tinha nem água para o atleta, só lutador de MMA sabe como que é, você chega para lutar, não tem água, o evento atrás é cheio de... não é um evento profissional mesmo, né? Como é o Future, o UFC, né? Então, o Future já me preparou bem ali para o UFC, porque é bem parecido com o UFC, né? Você vê até gente que trabalha no UFC lá no Future, então, é um grande evento, eu já estava bem preparado quando era para ir para o UFC ali, então, foi sensacional. E sua estreia no UFC foi contra o Carl Robertson, né? Acabou tendo aquela derrota ali por decisão dividida, né? Como que foi essa sua estreia? Você se sentiu pressionado, assim, por ser sua primeira luta no UFC? O que aconteceu, assim, que você não conseguiu impor seu jogo? Então, Bia, eu estava bem... Eu estava, tipo, bem tranquilo, na verdade. Eu estava bem feliz de estar lá, porque é que nem eu falo, né? Sempre pedi para Deus para estar naquele lugar ali, sempre trabalhei muito para estar lá, então, o nervosismo eu não passei. Só que o UFC é muito diferente de qualquer evento, assim, que a gente lute aqui no Brasil, né? É muito grande, tem, sei lá, o Bruce Buffer, tem aquela galera toda ali, tipo, a arena lá de sacramento era enorme, então, eu fiquei bem animado com o lugar, assim, eu acabei entrando um pouco desfocado, sabe? Então, no primeiro round, tanto que eu fiquei ali, tipo, o primeiro round inteiro por baixo, e não é um jogo que eu sou de aceitar, sabe? De ficar, tipo, na guarda ali, apanhando o round inteiro. Aí, eu acho que no primeiro round eu acordei, no segundo, para o terceiro, eu comecei a lutar daí. Foi uma decisão dividida, né? Foi uma vitória do Carl Robson bem contestada aí, todo mundo falou que eu fiquei com a luta, que eu ganhei a luta e tal, mas isso aí é passado, agora é só, vamos para frente. E naquela pesagem do UFC São Paulo, né, contra o Marcos Maluco, ele veio de Coringa e causou uma comoção ali naquela luta. Quando você viu ele de Coringa, o que que passou ali na sua cabeça? O que que vinha na sua cabeça naquela hora? Ah, do Marcos Maluco, né, o nome do cara já diz, né? Tem que esperar umas coisas doidas, né? Mas, pô, deu vontade de rir na hora, né, e tal. Mas foi muito engraçado. Olha, a hora que eu vi ele assim, ele estava muito parecido ainda. Ele fez uma maquiagem ali perfeita, cara. Olha, ele fez uma coisa muito massa. E foi muito legal para a gente, né? Porque deu uma mídia sensacional para a nossa luta, né? Tipo, tanto que a nossa luta foi até mais comentada que a própria luta principal, que era a do Jacaré, né? Então, foi muito legal. Foi bem legal o que o Maluco fez ali. E até hoje a galera me chama de Batman. Eu estava no evento em Brasília, os caras, e aí, Batman, e tal. E ficou, né? Agora eu tenho que aguentar isso aí. Você acha que isso trouxe uma repercussão positiva, assim, para você, principalmente pela sua vitória sobre ele? Muita, muita. Foi bem legal, assim. Tipo, eu ganhei muitos seguidores no Instagram. Deu uma mídia muito boa para mim. E ainda mais que eu soube aproveitar aquilo ali, né? Depois da luta eu falei que o Coringa sempre perde, deu uma brincada, né? E acho que é isso que o público gosta, né? De um show à parte. Não é só chegar lá e lutar, né? Você tem que fazer uma graça ali para a galera querer assistir as lutas, né? Com certeza. Falando um pouquinho sobre a sua próxima luta, no dia 8 de agosto, contra o Indro Sanches, como que está a expectativa para lutar? O que você está preparando aí? Como que está a sua fase de preparação para essa luta? Pô, eu estou animado demais. Eu estava pedindo faz tempo para essa luta, né? Já vai para quase um ano aí sem lutar. Lutei em novembro do ano passado, né? Então, é bastante tempo sem lutar. Eu sou um cara que gosta de lutar. Eu gosto de estar sempre lutando. Eu estou sem nenhuma lesão. Então, quando apareceu a luta, eu estava até meio triste, assim, eu estava treinando forte, sabe? Mas, pô, quando você não tem luta, você não fica tão animado quando tem luta, né? E aí, apareceu a luta, me deu aquele ânimo a mais. Eu estou bem ansioso aí para poder mostrar meu trabalho novamente, né? E é igual eu falei na minha última luta, que cada vez que eu pisar naquele octógono lá, eu vou estar diferente, vou estar com armas novas. Então, vocês podem esperar mais um show aí. E eu não quero ir para a decisão, não. Quero para a nocaute ou finalização. Opa, aí sim. É isso que o público gosta, né? Sim, sim, com certeza. É, luta de três rounds, eu já fiz duas, né? Então, eu tenho que mostrar para o que vim, né? Mostrar que eu posso ser campeão nessa categoria. Então, eu estou treinando muito. Podem esperar um novo turmão lá dentro. E sobre o seu treinamento, eu vi esses dias que você postou nos stories, que a sua namorada estava segurando a manopla ali, quase derrubou a menina. Como que está esse treinamento aí? Como é que está a sua preparação? O que está sendo diferente, assim, nessa época? Então, essa pandemia aí atrasou a vida de todo mundo, né? Já era para mim ter lutado em maio, inclusive, só que com a pandemia acabou adiantando um pouco a minha luta, né? E depois que começou a pandemia, eu fiquei um tempo sem... Eu fiquei uma semana sem treinar direito, só que aí a gente conseguiu umas academias para aí. E aí, eu decidi montar uma academia aqui em casa. Falei, ah, não, vou montar uma ali. Vou me apertar um pouco, mas vou montar uma academia que vai me ajudar bastante. Então, eu estou conseguindo treinar bem. Os treinos estão fortes. Não estou treinando mais leve. Estou treinando com as pessoas que eu sei que não estão sacaneando, né? Que estão em casa, que só estão saindo para treinar mesmo. E a gente está se cuidando certinho, mas estamos treinando firme, né? Ah, que bom. É bom sempre, por mais que tenha essas adversidades, né? Fazer uma boa preparação aí é fundamental para o desempenho na luta também, né? Sim, com certeza. Eu quero, e é igual eu falei, né? Eu quero chegar bem preparado, eu quero chegar bem, poder dar um grande show para o público. Então, se não estiver treinando, não tem como fazer isso, né? Então, graças a Deus, tenho uma boa equipe, tenho bons companheiros de treino que estão me ajudando bastante. Não está aquele mesmo treino de sempre, né? 15 pessoas no treino, 20 pessoas. Está um, eu, mestre, mais um. Bem pouca gente mesmo, mais para se cuidar, né? Para não ter nenhum perigo e poder treinar forte, né? E você é da mesma academia do Augusto Sakai também, que está indo super bem no UFC, né? Você tem o Sakai, assim, como uma inspiração, como um colega ali que, às vezes, dá um conselho. Como que é a relação entre vocês, assim? Ele por ser mais velho, ser mais experiente, às vezes você pede uma ajuda, um conselho para ele também? Ah, com certeza. Eu e o Sakaizinho, a gente está sempre junto, inclusive na última luta dele. Eu que ajudei no camping inteiro, porque ele também estava por conta da pandemia, né? A gente não estava podendo, então eu era o mais pesado, sou bom para mim, né? Mas, pô, ele é meu parceirão, a gente está sempre junto e ele está me ajudando muito também nos treinos. Eu sempre falei que minhas estrelas são meus amigos que estão lá no treino, que são os caras que eu conheço, né? E eu sei da caminhada que ele fez para chegar até aqui, foi bem complicada e o cara é... Eu sou fãzaço dele, eu sou fãzaço de todos os meus companheiros de treino e todo mundo que está comigo, né? Os caras que eu conheço mesmo. Sim, com certeza. Turma, a gente está chegando no final do nosso papo, vamos fazer o jogo rápido, mas para quem gostou desse papo, vai curtir o jogo rápido lá no Instagram, no Olhar da Luta, é só clicar lá no Instagram e conferir o jogo rápido. Então, eu quero me despedir de você. Agradeço super por esse papo. Boa luta. Espero que dê tudo certo. Venha com vitória para o Brasil e que tudo role bem aí. Obrigado, Bê. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você e com toda a galera aí do Olhar da Luta. Tamo junto sempre. Valeu!